O que, afinal de contas, a gente quer dizer com natureza, né? Basicamente, a resposta curta seria biodiversidade e capital natural. O que abrange capital natural, no final das contas? Poderia chamar dos hábitats da biodiversidade, né? Biodiversidade, claro, abrange fauna e flora. E quando a gente fala de hábitats, a gente está falando de água doce, de oceanos, de ar e de solo. E todas essas seis dimensões, elas são essenciais aí, tanto para a sobrevivência da espécie humana, como nós sabemos, como para o exercício de atividades econômicas, né? O gás do clima é a base que alimenta uma série de riscos, seja de energia, de alimentação, de água ou saúde. É oriunda de atividade humana. Está acontecendo em todas as regiões do mundo, com uma velocidade e intensidade maior do que estávamos vendo. E também que, no cenário mais rigoroso de mitigação, excedemos também um aumento de temperatura de 1,5 graus Celsius. Então, portanto, as empresas não podem se basear mais nos dados do passado, precisamos passar a trabalhar com dados do futuro, de clima, e integrar isso não só nas operações, mas principalmente na tomada de decisão e liderança das empresas. Portanto, é importante entender a interação entre esses diferentes riscos com o clima, o que não é óbvio, tem bastante nuance e falta métricas, né? O que a gente tem visto, né? Uma crescente demanda de stakeholders para ter métricas claras, que pudessem principalmente ser tomadas em decisão de investimento. Isso é um dilema que o CDP sempre passa, né? A gente faz vários questionamentos sobre estratégia, e no final do dia o investidor fala, tá, me dá uma nota, que é uma nota, eu coloco ali na minha análise de portfólio, né? Aí um A, então assim, no final do dia, por mais que a gente tenha essa discussão teórica, eles querem um número, né? Um indicador. Então, o tema não é novo, o que falta é métricas para você, para uma instituição financeira, né? Seja um banco ou uma seguradora, poder olhar para o seu portfólio, aí ela pode verificar como é que está, como é que estão os riscos e os impactos, né? Em temas de biodiversidade e capital natural, de acordo com as atividades financiadas. Primeiro olhando para o local e para o setor econômico. E aí, no momento seguinte, é isso também, esse é o objetivo número um da TNFD, olhando daí para o relatório dessas operações, pode ser o questionário do CDP, ou o relatório de sustentabilidade, ou o capítulo de sustentabilidade lá do relatório anual, né? Para ver como é que ela administra esses riscos e esses impactos, e eventualmente impactos negativos, e eventualmente até produz impactos positivos, né? Explorando oportunidades de negócios aí nessa agenda verde. Para mim, olhar além do carbono, expandir o E, pensar de forma inclusiva e também olhar para a questão de adaptação, é um olhar sistêmico o que as metodologias da TCFD, mas também da TNFD estão promovendo. Que é a questão da abordagem integrada, né? E aí vou falar de um relatório que foi inédito esse ano, publicado pelo IPCC, que é o painel de cientistas das mudanças climáticas, que reúne especialistas do mundo todo, e o IPBES, que é o IPCC da biodiversidade. E eles publicaram pela primeira vez um relatório conjunto em junho desse ano, com uma série de conclusões que apontam para duas conclusões, basicamente. Apontam para dois caminhos, né? Primeiro, a gente tem enormes oportunidades de explorar essa agenda de maneira conjunta. Então, sinergia, né? Matar dois coelhos com uma caja dada. Segundo, se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de, ao tentar mitigar e se adaptar às mudanças climáticas, a gente atrapalhar a agenda da biodiversidade e vice-versa. Então, essa abordagem integrada, ela é super necessária. Quando eu falo de clima, eu tenho indicadores bem específicos, relativamente claros, a tonelada de gás carbônico equivalente, mas é uma agenda global, né? Quando eu falo de água, eu estou falando de um contexto muito mais de geografia, de localidade. Então, tem essa complexidade do pensar global e agir local que eu tenho que ter na biodiversidade. Eu vejo que existem avanços, a gente gostaria que fossem mais rápidos, mas existem avanços dos reguladores financeiros nessa agenda, todos, né? Você pode olhar para o Banco Central, que lançou consulta pública para o crédito rural nesse assunto e trazendo a agenda climática para a regulação do setor bancário no primeiro semestre, que a gente está esperando que saia a publicação. A CVM está para publicar também uma norma com alguns avanços para o relato de sustentabilidade das empresas. Fica muito claro, assim, que mercados onde o regulador está mais atento, o próprio mercado se mexe mais, né? Fica evidente essa correlação. E uma correlação que fica evidente também para mim é que, quanto mais específica for essa regulação, maior esse impacto e expede diretrizes mais específicas. Não tem a ver com o fato de estabelecer penalidades, não. Tem a ver com clareza do conteúdo. A gente sabe que não vai ser para amanhã, né? Que é um processo. Para fazer bem feito, leva tempo. O ponto positivo é que tem todo um aprendizado de incorporação de métricas ambientais aos negócios e aos investimentos que veio da agenda climática, né? Que a gente já vai aproveitar, né? Então, o momento, esse contexto mais institucional, ele está aí, né? Então, por que não aproveitar para azeitar e já trazer esses outros temas do ambiental? Assim, né? Como tudo tem prós e contras, mas, no geral, a gente está bem otimista para a integração de biodiversidade na tomada de decisão.